Enquanto deputados e senadores analisam conjuntamente a reestruturação do sistema elétrico como um todo, na Câmara, uma comissão especial debate especificamente a reestruturação da Eletrobras. Nessa quinta-feira, o relator da proposta, deputado José Carlos Aleluia, apresentou seu parecer ao colegiado. O relatório mantém a União como o maior acionista da empresa e cria uma fundação para revitalizar o Rio São Francisco. Vamos ver quais são os principais pontos dessa proposta. Pela proposta do governo, será feita uma operação de capitalização da Eletrobras com a venda de novas ações ordinárias que dão direito a voto. Assim, a participação da União diminui e o controle da empresa é redistribuído. O relatório do deputado José Carlos Aleluia mantém o Estado como o maior acionista da Eletrobras, estabelecendo uma cláusula que garante ao governo brasileiro poder de veto a questões estratégicas de Estado. Além disso, o relatório estipula um limite de 10% do capital votante para cada grupo acionista privado. Além da capitalização, o projeto determina que cerca de 13 usinas da Eletrobras passarão a atuar como produtores independentes de energia, podendo vender livremente ao mercado. Como haverá mudança de regime, as usinas descotizadas terão que assinar novos contratos de concessão com a União, com prazo de duração de 30 anos. Em contrapartida, os novos controladores pagarão bônus à União. Parte desses recursos serão investidos em estudos de universalização do serviço de energia, que podem resultar em redução de tarifas ao consumidor. Com isso, a Eletrobras vai se recuperar, o governo vai continuar acionista, o Tesouro vai conseguir tirar recursos como pretende, recursos certamente serão maiores no modelo que fiz do que os 12 bilhões originalmente pensados, e também não esquecemos de olhar as questões típicas de cada região. No Nordeste, existe um Rio da Integração Nacional, que nasce no Sudeste e desemboca no Nordeste, que é o São Francisco. Nós dedicamos recursos robustos para a reposição do Rio de São Francisco. Nós perpetuamos o Instituto, a chamada CEPEL, que é o Centro de Pesquisas da Eletrobras, que na proposta original iria se extinto em quatro anos. Nós transformamos em algo permanente, em algo do setor, para pesquisar as tendências da energia elétrica no Brasil. De acordo com o deputado José Carlos Aleluia, o relatório deve ser votado na comissão até o fim do mês de maio. Se aprovado e não houver requerimento para discussão em plenário, a proposta segue para o Senado.